Música Olá pessoal, daqui falou Henry Miller em mais um vídeo de Minecraft. Hoje estamos aqui com o Gardelec em que ele vai levar uma sova. Apresenta-te aí. Achas que eu vou lá sova, meu? Isto aqui é muito músculo. É, é, é. Como é que vais dar uma grande sova? É, é, deve ser. Ora bem, o objetivo, o objetivo disto é, é meter os monstros e ir tirando aqui coisinhas aqui destas sinas de lá. Não é igual a pular a renda, não é? Esta sem não matar os mobs, não sei para que é que lembraste de carregar nisso outra vez. Toma-me lá, estou pronto. Ah, três. Oh! É, tinha dropado a minha espada para o chão. Toma-me lá. Oh, zumbi, 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 zumbi. Olha. Passei uma espada de iron. Hã? Passei uma espada de iron também. Não, tenho uma de ferro. Ah, tenho uma de iron, vou mandar as iron. Vamos lá matar os zombies Eu não consigo mais dar ninguém para os baratos Foi difícil Fogo a todo lado, é a neve ou a luz Olha, poções, poções, poções Aí está Tem uma espada de daimond Como é que este é poção? isso não posso ir para o chão ea uma opção de força e acabei de fazer isso mandei a gente joga-me ui como um caroço tenho poucas vidas acho que vou morrer o erro é muito forte em um caminho não posso morrer ah está aqui uma opção de força ea mãe que isso foi isso acho que este mapa está bugado eu não vou acho que não assim está fixe agora bem já tenho uma chest plate o que é isto? ai na cara vizinhos zombis fofus oh a opção de speed que fixe ah eu já tenho pernas também é fixe ai jesus ai jesus eu vou deixar aqui um bocadinho olha o meu regalito olha o meu regalito olha o meu regalito olha o meu espada de ferro olha o meu espada de ferro toma 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 olha o regalito ai jesus olha o regalito olha o regalito o regalito olha o regalito não Talvez tu vais lá na boca e vais lá no olho. Tu te deve estar a ver a rasquinha cheira. Não, eu tenho a vida toda. Estás a ver a rasca o quê? Tenho a vida toda. Portion de Swiftness. O que é que faz a Portion de Swiftness? Não sei. Não, acho que é a Swiftness... Não sei. Não falha, não sei mesmo. Não, não sei. O Zumbi com uma volta que me faz a me dar porrada. O que é que vai ter? Já, acabou o muro com uma espada. Ora bem, isto já é a melhor de 3, não é? Já, isto é a demorar o muro primeiro. Não sei por aqui... Há as quais... Cora é que tu morres? Eu não morro. Estás a aumentar aqui a vida toda. Já, já. Tu não estás a aumentar o nível de dificuldade deste? Estou. Fogo é sério? Eu não acerto por uma no crescimento? Fogo... Eu não vou dar... Estás aihen seasons? Olha uma espada diamante. Eu conto um bocado de pedras aos motos sem querer Pois é, tenho que pedir uma cana de pesca que é para puxá-los para o broco Ai, faz-me fazer bem os buracos, não Ihhh, vão morrer Yeah Yeah Temos que carregar na cena do reset, não é? Oh shit, go back, go back, isso mesmo Ai pois é, tenho que limpar o meu inventário todo, não é? Não fico com ele Não, acho que tens que limpar Acho que eu também tenho que ligar na set, não clicares no reset e matavas-me Oh my god, estou aqui mobs igual Não fico com ele Vou... Ajuda-me aqui a matar o meu Ah, e este mais é a seguir Já carregaste no botão do reset? Não Não É... E se morra para vez, isto não vale Isto não vale Isto não vale Já não vai carregar este novo, é muito reducido Meio Temos que ir ali a pegar estas cenas, não? Temos que ir ali a pegar estas cenas, não? Ah, vou colocar aqui no reset, prepara-te no reset Um resto, não? Ah, temos dois para aqui e começamos de novo Olha, tira-te Claro Já está Olha, já subiu Hã? Não, não O que é isso? Não, não Não, não Não, não Para bem, então, reset Deixa-me pedir uma espada Oh, mas já avantei um, isto assim não vale Hã? Já avantei um Dá reset aí nesse botão Pera 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 Deixaste a senha parada de carregar, vocês estão me abaixando os FPS Ora bem Deixa-me só apanhar esta senha Já comecei o meu Sou muito pausado Começaste não Começaste quando eu pusei Ora bem, vamos lá, round 2 E lá vai o meu Minha espalda outra vez no chão Oh, já comecei com uma espalda de ferro e uma diamante de fixe Eu só com uma de ferro Isso é porque é justo Duas diamante de fixe Umas calças Algumas peções Uh, cana de pesca Não, não, não Quase que morria Que abuso, que é isto aqui, ué Morres, meu? Preciso de equipar a armadura, já? Pô, isso é muito difícil Eu não tenho armadura ainda Eu já tenho armadura, já tenho cana de pesca Ponto a pulou Aqui também eu Hã? Estou aqui Estou aqui? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Apanhei tudo o chão Uuuuui, uma aranches plate Estou aqui Vai lá Vai lá Vai lá Pô! 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 Espera aí, depois chega com a cana de pesca, depois gás para o buraco e o caralho... Eita, essas aranhas. Essas aranhas eu vou puxar para o buraco, não? Ainda é um bloco. Vou só puxar as ondas. Já posso pedir um desses. Ai, que abuso! Não. Veja, só que ainda não pôs nenhuma, em nenhum buraco. Ai, só puxam. Não, não pôs nenhuma. Eu tenho que ir por estúmulo. Às vezes eles deixem, se demorares muito tempo com os outros eles deixem. Eu já reparei nisso há bocado. Para bem, comida, 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 comida. Eita! Ô, Onyx! Não consigo acertar meus braços, meu! Fiz uma bocadinho de vida. Está bom, agora. Ei, Spider jockey! Isto é Gatobus! Ei, se eu desjockey não me cai, eu não me vejo nada. Não, não, não. Ainda não dá aquele bocadinho de vida. Ainda não me estava a ver. Ainda não me estava a ver. Ih, eu já tenho um... Isto não vai reenhar as frações. Anda. Vai para dentro do buraco, meu! Ai ai! Ah, caiu! Ah, agora vão todos lá para dentro do mesmo. Oh, como caroças! Então, quando é que morres? Quando é que morres? Eu tenho a vida hoje. Há já umas minhas minhas. Também tenho a vida. Quando eu ir a todos, não sei o que eu vou ter. Anda, caiu no buraco de boi! Buracos! Caroças! Anda, filha! Estou focar sem comida, isto é que eu já estou a curtir. E tem que ter feito. Dê-me-te o buraco! Está bom. Está mal, é? É de frio. É de frio, é? É, mas é da coça que vais lá. É! Oh, shit! sehen! Ah, vai! clave! Vou. Comida! Comida! Comida, comida, comida! Comida, comida! O que é comida? Ah, espera um minuto! 3 3 4 5 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 6 6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 13 14 12 13 15 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 16 16 16 Vai para o buraco, meu! Ai ai, agora matei o gajo em cima do buraco e eu matei. Vamos dele cair no buraco, está fixe. É muito fixe. Estou a ver se consigo... ...se consigo poucas coisas boas a enfrentar. Estou a ver se consigo acertar nos buracos. Já que tenho a mentora, eu consigo. Anda, anda. Sobe isso, Fonix. Ops, anda cá filho, anda cá. Anda cá o papá, anda. Move or S, madafocca. Move or S. Morre logo, morre logo o guardo leite. Morre logo. Não vale a pena. Suicida-te logo. Anda, salta. Espanca. Eu tenho aqui comida. Eu também. Já estive mais necessitado de comida. Estou direitinho para o buraco. O que é que é pessoas de swiftness? Ainda não percebi bem, mas pronto. Full set. Iron pants. Iron chestplate. Não precisa de nada disso. Precisa de pessoas de regeneração. Isso mesmo. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Morre logo o guardo leite. Fonix. Ai, eu morri. Tenho que morrer. Não. Morre logo. Morre logo o guardo leite. Não bala tempo. Não bala tempo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Acho que isto é muito prozismo. Os proz... Prozismo. Hã? Uma palavra que o guardo leite acabou de inventar. É muito prozismo. É muito prozismo. É muito prozismo. Shhh. Buraco. Buraco. Vai para o buraco. Vai para o buraco. Vai para o buraco. Ai. O jockey. Ah, pois. É difícil. Não é? É que não tens de matar um. É matar dois. É isso. Esta deve ser. Pushin of string. Não é. Não é. Não. Não é. Não é. Não é. Não é. É. Não é. É lá. O morro, guardo leite. Opa, até essa humilhação. F***. É muito para os ismo. Dá-me cá mais uma poção de hílio. Ora bem. Vamos cá terminar com isto. Ei, Jesus! Cara, é nem aqui o mesmo de mim. Então, isso é difícil? Não. Mais um. Então, o gajo entra e sai do bloco. Que uma festa isto. Para os zumbis também trepam paredes. Tal, mais uma. Lá para dentro. Ah, não vou aumentar o nível de dificuldade. Porque são muito lexados. É que é o carro. E para que faz o nível de dificuldade? É para mim é ali num canto. Tem um botão para fazer-se assim. Não entendi. Não entendi. Quero... Quero é pessoas de regeneração para poder ir mais. Ah, sabes o que é que faz? Tipo, tens aqui uns mob spawners. Estás a ver? Sim. Ah, vais ativando isso. Assessante. Vais ativando mob spawners. Isto está lixado, não. Eles não caem. Onde é cá? 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 E o link. Onde é cá? 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 Então não morres o guardo de leque. Nem tu? Eu já tenho a vida toda. Eu também? Posso? Mais cenas aqui. Porque daqui a pouco já não tenho espaço para isto, tu tens noção disso. Eu tenho a ver a impressão das cenas. Gostava de receber uma cabeça de Melbourne. Ainda não tenho, a cabeça dele. Não tenho. Aumentou a dificuldade das maus spawners. Olha lá, zumbis. Mas saltem lá para os buracos. Vem ter uma cena tipo de porcos que a gente mandava lá para dentro do buraco e ele seguia atrás. Parabéns. Onde é que há? Já ganhei pico, zumbis. Estou a subir. Isso mesmo. Eu vou pôr a mesa. Hã? Eu vou pôr a mesa. Morre. Morre a guarda leque. Não, eu tenho que dizer. Estou a ver. Morre. Deixa de ser o melhor. Bom. Nunca disse. Ai, a gente pode chegar aqui dentro de tudo. Mas é isso. Anda. Para dentro. Não, temos que ser já feliz carnaval às pessoas. Feliz carnaval. Tudo que errou com a pala desse assim. Bom. Então, é mal. Não, mas... Vamos lá para dentro. Então. Não ativo. LOL. As vezes não ativa. Temos lá para dentro. Anda lá. Vamos aumentar a dificuldade nisso que está muito fácil. Já, olha. Acabei de aumentar. Para dentro. Um abraço. Oh, olho muro. Cade, cade, cade! Os copos. Quantas vezes aumentaste a dificuldade? Uns應該 5, irmão. É, uns應該. Se tivesses a aumentar 5 vezes, essa suda ia ter caído aqui, monstro, e... Ah, é mal. Oh! Para dentro! Anda para aqui! Follow the day! Follow me! Jump into the hole! Salta para o broco! Não! Não salta para o broco! Não! Escoletes é com o que? Não estou com isso! É! Não me aparecem aqui escoletes há bastante tempo! A minha vez aparecem! Por que acho que está aparecendo hoje? Não! Como o meu pai das Jokings, eu me apareceu um até agora! Não! Não! Anda! Ai! Falta um só aí! Então andem cá! Anda! Ai que boi! Buraco! Salta para o buraco! Ai Jesus! Vamos ao arregar do lego! Poupa está a vergonha! Andam lá! Não! Também vai te bater se não fores pôr a mesa! Eu tenho a vida para te conhecer! Mais um! Eu volto! Não! 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 Eu não sei porque as armaduras não têm! Não! Eu vou pedir a armadura toda! Eu nem sei como é que a armadura já aguentou tanto tempo. Eu vi uma opção de I, eu digo que não tenho foda. 2 erros. Fostou brilhado. 2 erros... Isto nem dá hipótese para ir à terceira ronda. Foda. Ah, peraí, eu queria dizer mais uma coisa. Estamos quase a atingir as 10 mil visualizações, acho que faltam por aí 50. Qualquer vídeo? 51, acho que eu vi ao bocado, esqueci de 5. Portanto, vamos ver se com este vídeo atingimos as 51... Ah, eu acho que eu tenho mais mil visualizações. Não. O vídeo tem que atingir as 51. E o canal tem que atingir as 10 mil visualizações. Ah, eu gostava de chegar às 85 ou 90, se apresenta. Eu tenho 440. Eu só não vim ainda. Ah, mas ok. Ah, estive um bocado a falar com os recrutadores da PIG e agora também pertenço à PIG. Por isso, deveríamos chegar facilmente assim, às 10 mil visualizações. Ah, queres dizer mais alguma coisa? Ah, ok. Ahn... Não. Bem pessoal do... Ahn? Diz? Ahn? Diz lá. Fica na descrição o link do canal do GuardLay. Passem por lá. E no meu canal do Erri. E no canal do Subidor do Minecraft também. Ah, do Lázuli. Eu já lá num bom não sei quanto tempo. Ah, faz 50? Não, para eu mesmo. Ahn? Bem pessoal, até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.